Muito boa tarde a todos, queria agradecer muito a ENSP por esse convite, a professora Margarete Portela, um abraço a eu, Carlos Gadelha, meu grande amigo e parceiro. Bom, nós organizamos as nossas apresentações, eu vou tentar fazer uma contextualização histórica do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação ao tema e pedir que o Carlos apresentasse depois a parte mais conceitual, científica, o que tem por trás do conceito, do ponto de vista dos seus fundamentos teóricos, conceituais e também um pouco números, contextos, imagino que essa nossa divisão vai ser bastante didática. Então eu começaria lembrando que o tema do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, eu gostei muito do título, lições para não esquecer, aliás hoje o editorial do Globo trata do tema, então parece que o tema finalmente saiu, digamos assim, dos espaços mais tradicionais e está ganhando dimensão política. Mas esse tema, na verdade, é um tema que discute, que explicita as relações entre desenvolvimento, ciência e política de saúde, que na verdade sempre estiveram presentes e tensionadas, em permanente tensão, digamos assim, em diversas conjunturas. desde Oswaldo Cruz, com o Instituto Sonoterápico de Manguinhos, com o Vital Brasil e o Instituto Butantan em São Paulo, ou seja, as várias ideias de Brasil, de que rumo nós queríamos dar ao nosso país, se seríamos um país eminentemente agroexportador ou uma potência industrial, são temas que atravessam todos os governos. através do governo Vargas, o início da nossa industrialização, o governo Juscelino, João Goulart e Brizola, o golpe militar, os militares desenvolvimentistas durante a ditadura, etc. Ou seja, esse tema do complexo industrial e suas relações com o padrão de desenvolvimento, com a política industrial, de saúde, de ciência e tecnologia, na verdade, atravessaram décadas em cada conjuntura, explicitaram diversas faces, mostraram contradições e conflitos e avançaram em alguns projetos. E agora, nesse contexto da pandemia, esse tema volta com muita força, considerando a dificuldade que nós estamos tendo de acessar tecnologias fundamentais e estratégias. Vou dar alguns exemplos práticos do contexto político. Em setembro de 1963, o presidente João Goulart edita um decreto que colocava limites à transferência de lucros e dividendos de empresas farmacêuticas multinacionais estabelecidas no Brasil para o exterior. E vejam que o primeiro decreto revogado pelo governo militar após o golpe foi exatamente esse decreto, que afetava interesses específicos da indústria farmacêutica multinacional. Ou seja, a indústria farmacêutica foi, com certeza, o espaço onde esses conflitos, essas tensões se expressaram de maneira muito importante. Lembrar também que tem muita produção teórica por trás do tema. Eu queria destacar alguns nomes importantes. O de Mário Vitor de Assis Pacheco, o de Ézio Cordeiro, que cria, pela primeira vez, o conceito complexo médico-industrial nos anos 80, o economista do FRJ, Jacó Frenkel, o professor Geraldo Giovanni de São Paulo e o meu amigo e especialista no tema, Carlos Gadeira. Estão entre os principais nomes que discutiram e debateram esse tema na sua vertente política, na sua vertente metodológica, na sua vertente da matriz econômica e no campo da saúde. Importante lembrar também o Programa Nacional de Imunizações, de 1973, que foi extremamente importante ao longo de décadas que ele foi se consumindo, na medida em que ele cria um mercado extremamente importante, um mercado público, de uma tecnologia com impacto muito importante na redução de morbidade e de mortalidade. E, em 1986, o Programa Nacional de Autossuficiência Imunobiológicos, que é o programa que está por trás da existência hoje de Bill Manguinhos, de Butantan e de vários outros laboratórios públicos produtores de vacinas imunobiológicos. Lembrar também a Central de Medicamentos, criada em 1971, que normalmente as pessoas lembram da SEMI como um projeto de distribuição de medicamentos, mas, na verdade, no seu decreto de criação e no seu detalhamento operacional, havia também uma preocupação quanto à produção de insumos de princípios ativos e de tecnologia, de incentivo à pesquisa e aperfeiçoamento de técnicas de fabricação de medicamentos, inclusive de instalação de plantas de farmoquímicos. A SEMI foi extinta em 1997, em um contexto de muitas denúncias de irregularidades, mas algumas raízes, algumas sementes plantadas ali, ficaram. Lembrar também a Lei de Patentes, de 1996, que o Brasil, de maneira muito infeliz e de maneira muito precoce, aprova uma lei de patentes que dá muitas garantias às empresas de detentoras de patentes e que lesou profundamente os interesses nacionais. Isso teve um impacto e tem um impacto até hoje extremamente negativo. A política de genéricos é uma outra política que é fundamental para nós entendermos e compreendermos esse contexto do complexo econômico e industrial, que foi, na verdade, uma iniciativa do ministro Jamil Haddad, durante o governo Itamar Franco, mas foi operacionalizado e colocada em prática pelo ex-ministro José Serra. E no iniciozinho ali dos anos 2000, um assunto também, um tema muito importante, foi a criação da Fundação Oswaldo Cruz de um pensamento estratégico e prospectivo em saúde, que foi o Projeto Inovação, em 2002, que foi coordenado pelo Carlos Gadeira e depois por mim, e que deu origem uma publicação importante no campo da área de vacinas. Ou seja, naquele momento nós começamos a fazer prospecção tecnológica de vacinas, de medicamentos, de kits, de reagentes, e foi um momento muito importante, de muita discussão, de muita produção também teórica e de planejamento, de pensar o futuro da indústria de saúde no Brasil. Quando a gente se aproxima do primeiro mandato do presidente Lula, aí sim, a partir daí, nós tivemos os maiores avanços nesse campo. Queria destacar a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em 2003 e destacar o papel muito importante que quatro de seus secretários cumpriram, que foram fundamentais para o avanço das políticas a partir daí, Moisés Goldbal, Reinaldo Guimarães, Carlos Gadelha e o Adriano Massuda. A criação dos programas Farmácia Popular, e aqui tem Farmácia Popular, que ampliou muito o acesso e fortaleceu muito a política de genéricos e de acesso da população a medicamentos ou fornecidos sem custo nenhum ou fortemente subsidiados. É muito importante também nós refletirmos sobre o papel do BNDES, que cria em 2004 o Profarma, que é um programa, de um lado, para apoiar a indústria nacional a se adequar às normas da Anvisa, estabelecendo padrões de boas práticas, mas que avança depois em políticas de fortalecimento econômico do Parque de Capital Nacional e, mais à frente, o Profarma Inovação, que tenta entrar na área de biotecnológicas. E chamar a atenção que, em 2007, exatamente, quando eu entro no Ministério da Saúde, o Profarma se junta à nova visão que nós trazemos e passa, então, a trabalhar apoiando o fortalecimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade tecnológica do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, o Profarma foi extinto em 2017. Muita coisa ruim aconteceu a partir de 2016. Em 2017, o Profarma é extinto dentro do BNDES. Então, é nesse contexto de dependência de fragilidade, apenas um número, nos anos 80, o Brasil produzia mais ou menos metade dos princípios ativos que eram utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos e, hoje, não produzimos sequer 10%. Então, em 2007, no segundo mandato do presidente Lula, eu tomo posse e surge, então, uma oportunidade muito especial, muito singular. Transformar em política pública, em política de Estado, um conjunto de ideias e propostas que, ao longo de muitos anos, começando na Fiocruz, comigo, com o Carlos Gadelha e, claro, apoiado em todo esse conjunto, essa trajetória de experiências, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso. E foi um momento, então, que nós conseguimos articular a produção acadêmica, a prática institucional em um contexto político favorável. Então, eu quero lembrar que, no meu discurso de posse, um dos pontos centrais da minha agenda era estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, pensando a saúde como um espaço de produção, desenvolvimento, criação de empregos e riqueza e como um fator imprescindível ao desenvolvimento. E, logo depois da minha posse, meses após, acontece o fato que vai contribuir muito para o avanço dessa política de fortalecimento da capacidade nacional no campo das tecnologias da saúde, que é a quebra da patente, o licenciamento compulsório do EFA Virense, onde a Fiocruz assume a função de produzir o genérico em articulação e integração com farmoquímicas de capital nacional. Foi fundamental para isso, de um lado, a decisão política, o uso do poder de compra do Estado e a parceria entre a Fiocruz e farmoquímicas de capital nacional para poder internalizar a produção do EFA Virense. No final de 2007, eu lanço Mais Saúde e o Complexo Econômico e Industrial da Saúde passa a ser um dos oito eixos estratégicos da nova política de saúde, que está muito centrada nessa visão da dualidade da saúde, ao mesmo tempo um espaço fundamental para a melhoria das condições de vida da população, mas tendo uma dinâmica específica, uma dinâmica econômica específica e própria que necessita, num país com as características brasileiras, o sistema universal, que necessita e exige uma política especificamente voltada para essa intersecção entre ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico, saúde, política e industrial. E o papel de compra do Estado foi fundamental ao colocar dentro da agenda do governo essa questão, porque ela permitia, ao mesmo tempo, aumentar a autonomia nas áreas de maior dependência tecnológica, orientar os projetos de investimento de acordo com as necessidades de saúde, pela primeira vez é o Ministério da Saúde que conduz a política industrial nesse campo, inclusive a partir de uma série de definição de conjunto de tecnologias estratégicas que passariam a compor a agenda estratégica do Ministério nesse campo. Claro que aí, ao lado do BNDES, como eu já me referi, da FINEP, do INPI, do IMETRO, da ANVISA, de toda a área de ciência e tecnologia do Ministério e fora do Ministério, com a política industrial, com o MIDIC, com o Ministério das Relações Exteriores, enfim, e com a Casa Civil também participando dessa articulação e dessa equação. Em 2008, ou antes disso, nós criamos então, em 2008 exatamente, o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, que era exatamente um conjunto de ministérios, a indústria e outros atores estratégicos para discutir, implementar, monitorar e acompanhar a execução dessa nova política. Só chamando a atenção que nós nos inspiramos ao criar o GCCS no GEIFAR, que foi o grupo da indústria farmacêutica criado em 1963 por João Goulart. Só para lembrar aqui o que o decreto de 1963 falava, muito interessante, ele dizia que o GEIFAR ia cuidar das diretrizes básicas para a expansão da indústria farmacêutica brasileira, visando a substituição de importações e reduzindo o gasto em divisas estrangeiras, ampliar a produção de medicamentos, facilitando o acesso a matérias-primas e a redução do custo dos medicamentos. Então, o GCCS criado em 2008 foi um espaço extremamente importante e também, ao lado do Profama, do BNDES, o GCCS foi extinto em 2017. Então, você veja que 2017 foi um ano dramático, depois do golpe, governo Michel Temer, altamente lesiva aos interesses da nação, aos interesses dos trabalhadores, aos interesses da população em geral e aos interesses da soberania brasileira no campo da produção de tecnologias em saúde. Importante chamar a atenção que isso saiu do Ministério da Saúde. Na verdade, em 2008, em maio, o governo anuncia um novo programa de fortalecimento da indústria brasileira, propondo a coordenação entre diferentes espaços governamentais e o trabalho em conjunto com o setor privado para ampliar a competitividade da indústria brasileira. Ela foi batizada de Política de Desenvolvimento Produtivo, se apoiava em vários tipos de medidas, fiscais, tributários, financiamento, poder de compra, etc. E ele definia programas mobilizadores em seis áreas. Uma das áreas era exatamente Complexo Industrial da Saúde, ao lado de Tecnologia de Informação e Comunicação, Energia Nuclear, Nanotecnologia, Biotecnologia e Complexo Industrial de Defesa. Então, ali, essa política, nesse momento, em 2008, sai do espaço da saúde e se transforma em prioridade nacional de política industrial, articulando e integrando todas essas dimensões. Bom, em 2014, nós tínhamos ali, 2014, 2015, nós tínhamos praticamente mais de 100 projetos de parceria entre setor público e laboratórios oficiais, de tecnologias extremamente importantes no campo da saúde mental, transplante de órgãos, vacinas e outros anti-inflamatórios, anti-reumáticos, que ao longo, a partir de 2016, vão perdendo essa estratégia, vai perdendo espaço, vai perdendo capacidade de indução, vai sendo colocada em segundo plano e deixando, portanto, perdendo todas as suas características de inventividade, de prioridade, de ser vista como uma área absolutamente estratégica dentro desse movimento nacional, que, evidentemente, era um outro contexto, um outro governo, onde a política neoliberal entra com força e, evidentemente, essa visão, essa estratégia, essa política é totalmente disfuncional ao novo governo que se instala a partir do afastamento da presidente Dilma Rousseff. E, agora, o tema volta com força ao debate público no contexto da pandemia, no contexto da Covid-19, quando o Brasil se depara diante de situações muito difíceis para ter acesso, não necessariamente, inclusive, a tecnologias muito sofisticadas ou muito complexas, mas a equipamentos de proteção individual, que estamos importando máscaras, luvas, aventais, além de estarmos com muita dificuldade em relação a testes para diagnóstico da doença ou de portadores de anticorpos e respiradores e outros equipamentos do tipo. Então, era essa a minha primeira participação aqui, fazendo esse contexto geral, destacando as diversas, o que muda a partir de 2007, os avanços que se conquistaram e o novo contexto de fragilização, de perda, de prioridade dessa visão extremamente importante para o futuro do país a partir de 2016. Passo a bola agora para o Carlinhos Gadelho. Vamos lá. Primeiro dizer do grande prazer em participar aqui dessas atividades. A Margareth tem sido muito dinâmica, queria destacar também a Marli. O programa de saúde pública orgulha muito. Eu já tive várias andanças aí e nunca saí da nossa ENSP, do nosso programa e do departamento da APS. Era quase história inegociável, sempre foi. E é muito prazer estar ainda mais aqui nesse evento junto com o Temporão. Eu vou falar um pouquinho disso, se conseguiu tempo. Eu estou controlando o tempo aqui para não avançar muito. Tem algumas questões. Acho que a primeira que eu queria colocar, eu vou remeter para algumas discussões mais estruturantes e ligadas a um próprio projeto nacional. e, ao mesmo tempo, vou aterrissar no coronavírus com dados que são muito avassaladores. Mas eu queria não perder de vista essa agenda estruturante de prazo mais longo. Gente, desculpe, eu só vou fechar a porta por causa do meu cachorro aqui, que ele descobriu o que eu comecei a falar. Não é meu cachorro, é minha cachorra. Bom, desculpe aí. Voltando. Eu vou citar uma frase do Keynes, que ele escreveu logo no início da Segunda Guerra, não fazendo analogia, aliás, o texto da Presidente Nízia no Estadão é excelente, uma questão de paz e não de guerra que a gente está enfrentando. Mas o Keynes falava, a melhor garantia de uma antecipação do término é um plano de longa duração, mas como uma oportunidade para avançar, além do que avançamos até aqui na redução das desigualdades. Todos os aspectos do problema econômico estão interligados. Nada pode ser resolvido isoladamente. Keynes, em 1940, no meio da... Como um dos principais líderes para pensar, sair de uma situação dramática de crise, coloca a necessidade de ter uma resposta estruturante até para se agir no presente e coloca a questão da equidade. E aí, eu quero muito marcar a perspectiva adotada no campo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Primeiro, sim, eu acho que essa formulação, essa concepção, só poderia ter nascido na Fiocruz. E eu quero destacar... destacar... destacar o papel do Sérgio Arouca, que no momento... E o papel que teve a ENSP, este Programa de Saúde Pública, o Departamento de Administração e Planejamento, tem aqui alguns ícones, o Sérgio Arouca, no mesmo momento que estava lutando pelo SUS, em 1986, ele abre o campo da ciência, tecnologia e inovação, da política de ciência, tecnologia e inovação dentro da Fiocruz. Ele estava já vendo, talvez com a intuição e a inteligência, a sensibilidade que ele tinha, essas duas perspectivas. Também passou pela escola, de modo muito marcante, em aliar a perspectiva sanitária com a perspectiva da produção, da ciência e da tecnologia. Eu não posso deixar de destacar, que também vem da nossa escola, o Mário Hamilton, o temporão aqui já mencionou. O Paulo Busch também, eu até provoquei ele, que eu ia dialogar com os determinantes sociais, não sei se ele já entrou aqui, mas se não depois eu converso com ele. E esse é um temporão que eu brinco muito, que numa salinha que eu acho que é de oito metros quadrados, onde hoje eu compartilho com o professor Maldonado, que está aqui nos vendo, ele e Laís fazem parte desse programa. É uma pequena salinha, eu digo, houve um encontro da economia política com o pensamento sanitário. Naquela salinha, eu acho que foi algo muito decisivo, mais do que o aspecto pessoal, e eu confesso que andamos em momentos muito emotivos, então, a gente se emociona muito por trajetórias também de pessoas, de amizade, nesse momento tão duro que estamos passando. Mas também, que eu acho que é mais importante, naquele momento, se começou uma concepção de que nós não podemos ter um sistema único, com acesso universal, equânime integral, sem ter uma base de produção de ciência, tecnologia e inovação num país de 210 milhões de pessoas, na época um pouquinho menos de 200 milhões, para garantir a saúde da população. Essa era a grande tese, era a grande perspectiva e que procurava avançar em relação aos ombros de alguns gigantes, como Wesley Cordeiro, na visão do complexo médico industrial, que se concentrava na circulação de produtos e da perversão trazida pelo capital. E a gente colocou a certeza que, considerando a perversão, considerando o risco do afastamento da base produtiva e de inovação das necessidades sociais, nós não podíamos ter um país com a dimensão do Brasil e com o maior sistema universal do mundo, baseado numa base produtiva, numa estrutura do sistema produtivo de inovação que fosse frágil. A partir dessa trajetória, a gente procurou recuperar, procuramos recuperar uma visão econômica que eu tenho que dizer para vocês que estava pouco desenvolvida no campo da saúde coletiva. Trazer a economia política para o campo da saúde coletiva. a partir particularmente de quatro escolas de pensamento interligadas, e não por um ecletismo, mas como um paradigma alternativo e pobre que via a economia da saúde como alocação de recursos escassos. A gente tem que saber como os recursos são criados, como se cria riqueza para a nossa sociedade, mais do que como se aloca, como se faz na economia doméstica, que tanto gostam de usar uma renda que é fixa. Nesse sentido, trouxe, e aí eu já dou o texto recente, meio de temporão, no Ciense Saúde Coletiva e depois no Caderno de Saúde Pública, Desculpe, Ciense Saúde Coletiva, a gente disponibiliza, que ele conta um pouco essa história, mas se assentava particularmente naqueles grandes pensadores que trataram da dinâmica capitalista no mundo contemporâneo e a gente trouxe isso para dentro da saúde. O Marx, pensando na dialética do desenvolvimento, o capitalismo como desenvolvendo as forças produtivas e ao mesmo tempo gerando relações sociais insustentáveis, o Schumpeter na visão da transformação produtiva, o Keynes, o enfoque keynesiano, e aqui eu quero fazer um destaque, o Keynes enfatiza o papel do Estado de que o mercado não atingia soluções de equilíbrio, muito menos otimizadoras, deixado sozinho, e o Keynes, isso é fantástico, na sua correspondência com o Bé, na época que estava se criando o sistema de bem-estar, eu até, dizendo o seguinte, nós não somos novos nisso, a gente tem que resgatar os antigos, o Keynes colocava o gasto social e com proteção social que deviam entrar na conta de investimento e não na conta de custeio, isso nas correspondências dele com o Beveridge é dando origem inclusive ao relatório que norteou toda a conformação do sistema de bem-estar, então, juntando Marx, Schumpeter e Keynes de modo coerente, bebendo muito na escola de Campinas e aqui no Instituto de Economia da UFRJ, são, não dá para tempo de citar, mas grandes autores, vou citar dois, Beluzzi e Conceição Tavares, só para dar dois nomes, teriam muitos para citar, a gente falou, vamos avançar na utilização deste referencial de economia política para dentro da saúde e aí, para pensar a realidade latino-americana e Brasil, o pensamento de Celso Furtado mostrava insubstituível e ao mesmo tempo bebendo nessas mesmas fontes, Celso Furtado bebeu em Marx, bebeu em Schumpeter e bebeu em Keynes, aonde apontava a questão da relação centro-periferia, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, eu prometo a vocês os dados, já já, os dados dramáticos, não tenho nenhuma satisfação em dar esses dados, preferir estar errado, em que o sistema capitalista se desenvolve gerando desigualdade, iniquidade e afetando soberania de certos espaços nacionais à época e hoje ultratual que entravam como periferia dentro do sistema mundial, ou seja, o capitalismo se desenvolvia gerando desigualdade entre pessoas e assimetrias entre países, deixando alguns países de joelho para ter acesso a simples equipamentos de proteção individual que dramaticamente estão matando nossas pessoas da saúde, eu não posso falar muito que vem uma emoção, enfim, que dramaticamente estão nos deixando totalmente vulneráveis, e aí nesse percurso, é importante dizer, e aí o que eu estava aqui querendo fazer a luz, é um pouco o outro lado da moeda dos determinantes sociais da saúde, enquanto os determinantes sociais da saúde, um lado complementar, um diálogo que é necessário, eu estou provocando o Paulo Busch para isso, enquanto os determinantes sociais da saúde procuram pensar a saúde em todas as políticas, as dimensões de saúde em todas as demais áreas, como a área de distribuição de renda, reforma agrária, entre outros, a visão do complexo, ela procura avançar como é que o padrão de desenvolvimento, como é que o padrão de desenvolvimento global e nacional se reproduz dentro da saúde, é um lado da moeda complementar, tá, se nós temos um país desigual, essa desigualdade aparece na saúde, se nós temos um país dependente, esta dependência aparece na saúde, se nós temos um país regionalmente desequilibrado, este desequilíbrio regional vela dentro da saúde, então na verdade é pensar, nós estamos num certo país, numa certa realidade histórica, concreta, política, institucional e social que reproduz para dentro da saúde. falar só com ele, as lives têm sido sempre fixos, eu, tem alguma voz aqui, tem alguma voz entrando, nesse sentido, alguns pilares, termino aqui a parte mais genérica, estou vendo aqui o tempo, que são centrais nessa agenda, a primeira, a agenda da inovação, mas a agenda da inovação como mudança estrutural, a inovação não é o professor Pardal inventando um novo produto de fronteira, por exemplo, fazer EPI e fármaco com base em química é rigorosamente inovação, porque a gente não faz, a gente tem uma atenção primária que avance, a maior atenção recente que a gente fez foi a generalização do programa de saúde da família e da estratégia de saúde da família, isso é uma inovação no sentido rigoroso do termo, então não cair na balela da inovação só como inovação de fronteira, mas por exemplo, hoje envolvendo toda a área de ventiladores, de equipamento de proteção individual e dos novos fármacos e vacinas que estão para surgir e que a nossa dependência é generalizada, uma segunda questão importante e a inovação então é nesse sentido, no sentido de transformação social, econômica e tecnológica, o segundo sentido é a articulação endógena entre a lógica econômica e social, ou seja, a dimensão social não é a dimensão acessória, ela é parte de uma estratégia e de um modelo de desenvolvimento, há uma endogenização da dimensão social, isso aparece como nesta dialética do complexo que eu prefiro do que dizer que ao mesmo tempo é política social, isso é muito difícil os economistas entenderem, ao mesmo tempo é política social, é política de universalidade e ao mesmo tempo é política econômica, me perguntem se o problema que a gente está tendo para importar ventiladores é uma questão econômica ou social, é ao mesmo tempo as duas questões, não dá para a gente então apartar o mundo em políticas compensatórias, sociais, em políticas econômicas, esses mundos são interdependentes, e no campo da saúde a gente falava, não é possível ter um sistema único de saúde que dependa um orçamento inteiro do Ministério da Saúde com importação. A gente hoje importa em torno de 20 bilhões de dólares que equivale todo o orçamento do Ministério da Saúde. Isso não é sustentável, não é sustentável. Uma terceira questão importante, a questão da simetria, da soberania nacional e da sustentabilidade do SUS. Sem ter capacidade científica, tecnológica e produtiva, nós não teríamos condições de colocar um SUS de pé cumprindo os objetivos da universalidade, da equidade, da integralidade. A ideia de que quando o mercado internacional estivesse bem, comprando commodities, comprando soja, comprando minérios, a gente conseguia fechar as contas. Quando o mercado internacional caísse, por uma dependência de novo a esse assustado de capacidade produtiva e tecnológica de não saber como fazer bens e produtos em saúde, a gente ficaria com o SUS sob ameaça, sob risco, como estamos e com acesso universal no presente. Então, também, os dois últimos elementos, a visão sistêmica. Gente, o complexo econômico industrial envolve indústria e serviços. Por exemplo, a questão de testes que tem sido mencionada, no nível industrial, a Fiocruz conseguiu avançar e praticamente a gente tem uma disponibilidade de produtos suficientes. Nós temos uma imensa no processamento e que estamos procurando também avançar e que está nos serviços. Quando a gente pensa sistemicamente, por exemplo, no combate do coronavírus, a gente tem que ter desde o ventilador aos testes, ou seja, se uma parte desse sistema se rompe, desse sistema produtivo, tecnológico, o tratamento e a assistência cai água abaixo. Basta que a gente não tenha UTI, que a gente não tenha testes, que a gente não tenha um medicamento para o futuro, os futuros tratamentos, a vacina ou os ventiladores, o sistema pisado. Então, a visão sistêmica não é uma visão porque é bonita. O mundo da realidade impõe que a gente olha a interdependência entre os elementos. E, por fim, a questão do papel do Estado para fazer just a ousadia e a liberdade daqueles que fundaram o campo da saúde coletiva. No artigo contemporâneo, a gente destaca isso, que avançar uma nova agenda com todos os riscos quer trazer a questão do movimento nacional no contexto global capitalista para a gente pensar como é que avança e se torna menos dependente na saúde. Gente, estão algumas lições para não esquecer que eu acho que a gente tem que dar os dados para não ficar só no nível mais grande que é necessário, dizia o Keynes, mas a gente tem que ver o que está acontecendo. No campo geral do complexo, fica evidente que quando o Brasil avança no seu sistema universal, há uma explosão do déficit da válvula. A gente chega, sai de um patamar de 4 bilhões, 3, 4 bilhões, hoje o Globo utilizou esses dados, depois eu vou falar um pouco sobre isso, se der tempo no final. no fundo já falo logo, a gente tem que dar sentido a uma saída desta crise que seja diferenciada em relação mantendo e preservando e consolidando nossos valores. Eu vou falar isso no final. Mas a gente fica numa situação de vulnerabilidade extrema e mostramos isso ano a ano com o nosso déficit comercial saindo do patamar de 3, 4 bilhões de dólares para chegar a quase 20 bilhões de dólares se considerar o pagamento de tecnologia. Só para entrar aqui especificamente, o campo de ventiladores, gente, ventiladores, que está bem no foco das discussões, ventiladores em 20 anos, nós aumentamos a nossa dependência de 10 milhões de dólares de ventiladores para 50 milhões de dólares, 52, que duplicou dado de 2019. Hoje, a minha estimativa é que isso dobra, ou seja, a gente aumenta por 10 vezes a nossa dependência de ventiladores e pasmem, nos últimos três anos, o nosso déficit em ventiladores aumentou 17%. De 2016 a 2019, nós aumentamos a vulnerabilidade. Do ponto de vista da política de saúde, eu tenho que falar disto, toda esta trajetória que o Temporão contou e que me dava tanta empolgação, eu falei, nosso ministro lá fazendo, abrindo a agenda que eu tive depois a oportunidade de dar continuidade. O GECIS, o Grupo Executivo para articular 14 ministérios e instituições públicas para que a gente tivesse uma soberania nacional na área do complexo. Foi extinto em 2017. O Departamento do Complexo Econômico Industrial em 2019 acabou, virou uma coordenação. pasmem, a coordenação de ventiladores, a coordenação de equipamentos e materiais onde estava EPI e ventiladores foi extinta na reforma administrativa de 2019. Ou seja, se quebrou ao mesmo tempo a base incipiente tecnológica e produtiva e a base de planejamento e coordenação do Estado para enfrentar um momento tão dramático como esse, eu tenho que ser academicamente correto com vocês. É claro que uma pandemia desta envergadura tensionaria o nosso sistema produtivo e o nosso SUS de qualquer forma. Mas se a gente tem uma base produtiva, tecnológica, uma atenção básica e estruturada, um SUS que pode avançar mais, nós teríamos muito mais capacidade de resposta, resiliência e capacidade de enfrentar essa crise com menos morte, com menos sofrimento. Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, o que está na agenda hoje de reconversão industrial, eu apoio, mas não se recontrói um sistema produtivo e tecnológico em dois meses. Quando se começou a história de que agora iriam apoiar ventiladores, eu correndo risco falei, não vai conseguir. Isto não é banana e laranja, que um dia a laranja está cara, eu faço banana, no dia que a banana está cara, eu faço laranja. Isso envolve a reconstrução de um sistema produtivo e tecnológico que leva tempo. É lógico que a gente pode avançar nos equipamentos de proteção individual, nas máscaras, mesmo nos ventiladores, mas a questão central é não se reconstrói sistemas de saúde e produtivos e tecnológicos sem ação estruturante de longo prazo e que sigam políticas sem inflexões. Alguns dados a mais, no final eu vou dar uma boa mensagem. O conteúdo importado que a gente tem nas áreas da saúde, na área de fármaco, aqui eu não vou precisar explicar para os economistas, eu explico, que é o princípio ativo, 94% dos fármacos que o Brasil consome são importados. Não há a nossa própria capacidade de resposta nos futuros tratamentos para o coronavírus e para outras epidemias, pandemias, vai estar muito constrangido com este grau de dependência. Em equipamentos, onde estão os ventiladores, os EPIs, equipamentos e materiais, a dependência chega a 60%. Só que esse 60% não está olhando por dentro da máquina. Por dentro da máquina tem válvula, respirador não é empurrar ar e tirar ar. É um instrumento com alta sensibilidade. O equipamento de proteção individual, ele tem que proteger. Se a gente olhar os componentes dentro da produção local, a nossa dependência em 2019 era de 80%. 80%. Hoje, eu estimaria algo como 90%. Hoje não tem produto para comprar. Não tem produto. Porque há uma especulação vergonhosa. Nas máscaras, aumentou em 1.500% o preço. O que eles propunham naquela minha fala? Controle de preço. Controle de preço e gasto público para a situação de crise. É vergonhoso, é um assíntio para a economia popular. Isto não é, não estou falando num velho controle de preço, eu estou falando de assíntio oportunista da economia popular. Eu vou avançar aqui para poder terminar. Então, existe uma agenda que eu sei que é muito difícil no âmbito da saúde coletiva, mas a gente tem que discutir que é a articulação do Estado com o setor produtivo. A gente está no contexto do sistema capitalista e a ideia é, quanto mais tem Estado, por exemplo, no Editorial do Globo hoje não aparece cinco letras. Não, seis letras, Fiocruz. Tinha que ter aparecido. Quem está dando resposta produtiva, tecnológica e científica à crise tem nome e sobrenome. É a Fundação Oswaldo Cruz puxando com muito custo uma série de investimentos. Mas a ideia é isso que a política temporária apresentou. Quanto mais articulado você está, o Estado está com o setor produtivo, constituições de ciência, tecnologia e inovação, você consegue direcionar o poder de compra do Estado e a capacidade tecnológica para as demandas do SUS. Quanto menos articulado você está, mais a lógica de mercado predomina. Nesse sentido, que foi tão dramático, tendo permitido a desnacionalização dos serviços. Você quebra as possibilidades futuras de você articular serviços e produção local de modo virtuoso. Eu não vou agora entrar nisso na dimensão que eu precisava entrar. Nesse sentido, gente, a gente está numa situação dramática, mas que ao mesmo tempo ela aponta a pandemia de coronavírus e os futuros problemas que a gente vai enfrentar, que as questões não se encerram aqui, infelizmente, a questão da mudança climática, da agenda ambiental, a questão câncer, a questão das doenças negligenciadas estão aí. Então, elas remontam para uma necessidade da gente retomar e avançar com uma agenda de futuro que seja uma agenda estruturante. E, para isso, talvez a gente tenha grande dificuldade de conseguir consensos, mas eu acho que o momento possível é esse. A gente está no momento da quarta revolução tecnológica industrial, os dados que eu tenho de patentes são assustadores, a inteligência artificial toda está patenteada, ou seja, está apropriada a inteligência artificial, que vai ser tão útil no uso de big data, na atenção primária, na prevenção, na vigilância epidemiológica, há uma concentração das patentes em inteligência artificial maior do que na farmacêutica. E isso a gente não tem olhado como deveriam. As patentes em saúde em geral, 90% das patentes em saúde estão em 10 países. As assimetrias de hoje vão piorar no futuro. A patente de hoje é o produto de amanhã e que está se dando em bases completamente assimétricas e em bases frágeis. nesse sentido o que a gente traz para a agenda e sempre junto com o temporão a gente traz para a agenda a necessidade de pensar e inserir a estratégia para a saúde e a estratégia para o enfrentamento do coronavírus dessa pandemia dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu hoje tenho avançado muito na interação com uma das minhas matrizes além da Fiocruz é o Instituto de Economia da Unicamp Instituto da Economia da PJ que compartilham este referencial e ao mesmo tempo que precisam avançar no referencial para incorporar as políticas sociais os direitos sociais como uma das frentes possíveis para a gente poder enfrentar a crise. Ou seja é uma falácia de composição dizer que a saúde ou os direitos sociais não cabem no PIB é o contrário a saúde e os direitos sociais a partir do que a gente mostra com números multiplicadores indicadores peso no emprego na renda na inovação são oportunidades para a gente sair da crise para a gente reconstruir uma nova agenda que vai enfrentar com certeza obstáculos que muito mais do que técnicos são obstáculos políticos e institucionais para que a gente trabalhe no modelo trabalhe numa perspectiva em que os direitos sociais sejam o norte de uma política de desenvolvimento produtivo industrial e de ciência tecnologia e inovação. Gente era o que eu tinha a dizer passei cinco minutinhos em relação ao previsto desculpe aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto